Chama galera, começando mais um vídeo pra vocês, o que que eu vou inventar hoje? Meu Deus, hoje vai ficar louco tá? Hoje eu vou trocar meu pai Vamos nessa então? Vamos ver o que que vai dar? Vamos lá Então galera, pra vocês que estão vendo esse carro aqui atrás, esse carro aqui é um carro nosso E nós usamos pra trabalhar aí, meu pai e meu pai tão apaixonado esse carro aqui como se eu tivesse numa BMW, uma Ferrari E ele saiu com o meu carro e olha o que que eu vou aprontar, eu vou trovar ele, eu quero ouvir a reação dele Gente, o que que vai dar, velho? Vou pintar tudo agora, de rosa e de amarelo E a hora que ele chegar, vamos ver a reação dele Será que ele vai ficar bravo, mãe? Ô, como vai? Pode ter certeza Vamos lá, vamos pintar agora, vem comigo Tomara que saia essa tinta depois, então, meu Deus Meu pai deve virar com você Meu Deus Você é louco pra fazer isso Você tá louco pra fazer isso mesmo Meu Deus Meu Deus Então roda o caminho E aí galera, deixa o seu comentário, deixa o seu like aí E fala aí, o que que vocês acharam? Deu pra ler mais vezes? Ou não? Então você tá vivo depois dessa, né, mãe? Você pode respirar, rapaz, você vai ficar bravo pra caramba Não sabia, volta assim, ó Ó, se não sair, que isso Deus do céu Tá bom Filho do céu É isso aí, galera Vou dar mais uma Vou colocar aqui, ó Meu capô Meu capô Meu capô Vai, deixa eu te mostrar pra galera Deixa eu ver Olha aí, galera Olha como é que ficou Meu Deus do céu Deixa eu virar a câmera aqui, peraí E aí, o que que vocês acharam? Olha só a arte Eu vou ligar no flash aí, vou mostrar pra vocês Eu vou ficar lá deitadinho, quer que, esperando ele chegar Que não chegou ainda Foi dar um orçamento no serviço ali, não chegou A hora que ele chegar, eu quero salver, velho Se eu tiver vivo pra nós dar ajuda Esquece Até daqui a pouco, gente A hora que ele chegar, eu quero salver Agora, eu vou deixar Que merda é essa aí? 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 Aí que que eu fiz? Tomar no cu, véi. O cara tá atrás de buscar as plantas que tá no áudio do Pará é o que tá na cor de borneval? Tomar no cu, véi. Tomar no cu, véi. O que que eu fiz? Não pode ir lá, vai. Tem uma questão dessa mero no meu carro, velho homem. Vai ficar mais bonito. Vai colocar uma coisa, isso aqui, aqui em cima, lá. Pode ir lá no meu carro, vai lá no meu carro. Tem um tamanho da ajuda, vai lá no meu carro aqui, pode ir lá no meu carro, porra. Pai, ele tava todo descascado dele, e vai ficar... Não, pô. Pode entrar pelo. Não, sabe mesmo. Meu, pô é trollagem, tô gravando aqui, calma. Tô gravando, velho, quero tirar toda essa coisa aí agora. Ficou bonito sim. Olha, a culpa é da mãe, a mãe que deu a ideia, tá? Você lembra que fez comigo? Tá aí, ó. Não, não sai mais, velho. Não sai? Vai ficar assim, filho. Caraca, você vai andar com essa bosta aí, eu vou andar de mercê. Não, eu vou andar de mercê de nada, eu não vou trabalhar assim, não. Mas eu achei que eu vou pintar uma roda de rosa aqui, pai, a outra de amarelo, velho. Hã? O quê? Eu vou pintar uma roda de rosa aqui, pai, a outra de amarelo, velho. Olha aí, pai, ô. Vai limpar com essa porra. Não, velho, eu vou pintar uma roda de rosa com a amarelo. Vai limpar, vai limpar, vai limpar tudo. Calma, é só brincadeira. Vem a barra de barra. É, mas não sai, velho. Vai ter que andar pra pintar um carro, olha, velho. Eu não vou pintar o seu palha aqui. Não, eu não vou pagar, não, velho. Vai lá, eu não vou limpar. Não sai, hein? Ah, eu não vou limpar, não. Olha que lindo que ficou, ó. Eu não vou limpar, não. Olha que show. Eu não vou limpar. Eu não vou limpar. Eu não vou limpar. Olha que lindo. Não gostou do trolaão? Tá aí, ó. Presente bom. Ficou lindo, rapaz. Não sai, pai, ó. Ó, pai. Eu não quero sair, velho, dude. É, eu não quero sair. Vai andar de Mercedes, então? Eu não. Eu também tenho culpa. Eu não, só... Escontente que eu decidi comer lá na Opa, por causa da meta. O quê? Depois tendo que ir lá na Opa, só fazer essa viagem, você é benérico. Ai, caralho, velho. deixa assim, ficou bonito não quer sair, tem que pegar essa mão lá galera, é isso aí a gente fica por aí, tá mais uma tomática, tudo bem sucedida né pai bem sucedida vou pegar essa mão, vou tirar aqui ali sai, é só uma brincadeira manda lá um abraço lá, ó pra galera vou fazer mais um com você um abraço com o caralho então José, deixa seu like aí comenta aí embaixo que vai ter muita trollagem aí, tamo junto fui